A mulher não tinha nada em casa Para sua dívida pagar Mas ela saiu para fora O homem de Deus ela foi procurar Ela chegou até a Eliseu Tua situação ela declarou Eliseu disse pra ela Me diz o que tu tens pra eu te ajudar Ela disse eu só tenho uma botija De azeite naquele lugar E o profeta já disse pra ela Prepara que o azeite vai multiplicar Assim acontece na sua vida Parece até que Deus te esqueceu Isso que está acontecendo Meu irmão é permissão de Deus É permissão de Deus Você está no deserto É permissão de Deus Você está na copa É permissão de Deus Você está na faunalha Tudo isso é permissão de Deus Tudo isso é permissão de Deus Assim acontece na sua vida Parece até que Deus te esqueceu Isso que está acontecendo Meu irmão é permissão de Deus É permissão de Deus você ser humilhado Para que depois venha ser exaltado É permissão de Deus você ser julgado Para mais tarde ser inocentado É permissão de Deus, é permissão de Deus Tudo isso é permissão de Deus Tudo isso é permissão de Deus Hoje você está no deserto, Deus vai mandar mandar Você está na cova, Deus vai te livrar Você está na panalha para ser queimado Mas o fogo é de não aderir É permissão de Deus, é permissão de Deus Tudo isso é permissão de Deus Tudo isso é permissão de Deus Tudo isso é permissão de Deus Cadê Micaísa aqui neste lugar? Ei, Acabe e Josafá querem saber Se essa guerra eles vão ganhar Mandou chamar todos os profetas Pois a verdade precisavam escutar Quando chegou todos os profetas Começaram a profetizar Ei, Acabe você pode ir pra essa guerra E essa guerra você vai ganhar Mas isto era uma grande mentira E essa guerra eles iam perder Ainda existe mais um profeta Oh Micaías, onde está você? Cadê? 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 Cadê Micaías? Cadê? 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 Cadê Micaías? Cadê Micaías? Aqui neste lugar Toda a verdade eu preciso escutar Cadê? 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 Cadê Micaías? Cadê? 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 Cadê Micaías? Cadê Micaías? Aqui neste lugar Toda a verdade eu preciso escutar Nem a cabeça Nem a cabeça estava indo Segundo teu coração Sem a direção de Deus Caminhando sem a perdição Micaías e se acabe Nessa guerra Nessa guerra eu só é com você Não acredite em falsos profetas Nessa batalha você vai morrer Cadê? 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 Cad Profetas, vendendo profecia, fale somente a verdade Seja um profeta igual Micaías, não se corrompa por dinheiro algum Fale somente o que Deus mandar, se te lançarem numa prisão O meu Deus te tira de lá, cadê, cadê, cadê Micaías? Cadê, cadê, cadê Micaías? Cadê Micaías? Aqui neste lugar, toda a verdade eu preciso escutar Cadê, cadê, cadê Micaías? Cadê, cadê, cadê Micaías? Cadê Micaías? Aqui neste lugar, toda a verdade eu preciso escutar Cadê me caías aqui neste lugar? Deus marcou esse momento com você Ele vai te surpreender Hoje vai ter uma virada A tua história Ele escreveu Homem nenhum pode apagar Tudo aquilo que Ele te prometeu Ele vai te honrar O hino da vitória você vai cantar Chegou o tempo de cantar O tempo de adorar O dia da vitória já chegou Eu vou glorificar, eu vou te adorar Porque o meu momento já chegou Foi Deus quem marcou esse momento A glória da segunda casa, Deus Mandou Chegou O tempo de cantar O tempo de adorar O dia da vitória já chegou Eu vou glorificar, eu vou te adorar Porque o meu momento já chegou Foi Deus quem marcou esse momento A glória da segunda casa, Deus mandou A glória da segunda casa, Deus mandou Chegou o tempo de cantar, o tempo de adorar, o dia da vitória já chegou Eu vou glorificar, eu vou te adorar, porque o meu momento já chegou Foi Deus quem marcou esse momento, a glória da segunda casa Deus mandou Chegou o tempo de cantar, o tempo de adorar, o dia da vitória já chegou Eu vou glorificar, eu vou te adorar, porque o meu momento já chegou Foi Deus quem marcou esse momento, a glória da segunda casa Deus mandou Breve Jesus voltará Quero que você preste muita atenção, uma comparação que eu pretendo fazer Sobre como será o arrebatamento O dia começa como um dia normal, você acorda cedo para ir trabalhar Andando pelas ruas vejo o desespero, muita gente ao mesmo tempo começa a gritar Você olha pros lados, vê o fogo sumindo Todos os jornais estão a comentar, o que está acontecendo com a humanidade O clarão do céu começa a aparecer, a natureza perde a sua forma natural Vento, tempestade e os terremotos se misturam com o fogo acabando a paz A terra não suporta a fúria do mar, cenário será de muita tristeza Todas as nações estão desesperadas, não entende o que está acontecendo É o arrebatamento É o arrebatamento É o arrebatamento Tem que ser livrada, não tem como escapar É o arrebatamento É o arrebatamento É o arrebatamento Tá chegando o dia, tá chegando a hora do arrebatamento O clarão do céu começa a aparecer, a natureza perde a sua forma natural Vento, tempestade e os terremotos se misturam com o fogo acabando a paz A terra não suporta a fúria do mar, cenário será de muita tristeza Todas as nações estão desesperadas, não entende o que está acontecendo É o arrebatamento É o arrebatamento Ninguém se livrará, não tem como escapar É o arrebatamento É o arrebatamento É o arrebatamento Tá chegando o dia, tá chegando a hora do arrebatamento Tá chegando o dia, tá chegando a hora do arrebatamento Tá chegando o arrebatamento Estou ficando fraco Quase não conseguiu falar Quase não conseguiu falar O meu sangue está indo embora Quase não consegui enxergar Parece que é o fim Não encontro um doador pra me viver Mas na minha mente Eu começo a lembrar Que a maior doação de sangue Foi na cruz do calvário Para me salvar Foi na cruz do calvário que teu sangue derramou Foi na cruz do calvário que ele trouxe salvação Foi na cruz do calvário que ele trouxe avivamento Foi na cruz do calvário que ele trouxe avivamento Foi na cruz do calvário que ele trouxe a libertação Foi na cruz do calvário que ele trouxe a libertação Hoje estou livre para adorar Jesus doeu na cruz, foi para me salvar Ele me trouxe a cura, me trouxe a libertação Trouxe avivamento na minha vida, salvação Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E disse, estou indo agora para o Pai Mandarei alguém em meu lugar, para minha obra continuar Foi a dos dois que tudo aconteceu O povo todo é unido, ali estava De repente o vento forte começou a soprar Era o Espírito Santo que chegou daquele lugar Com a Tua presença foram todos empaquetados Foi entregue muitos dós, para todos trabalhar Foi na cruz do Calvário que teu sangue derramou Foi na cruz do Calvário que ele trouxe salvação Foi na cruz do Calvário que ele trouxe avivamento Foi na cruz do Calvário que veio a libertação Foi na cruz do Calvário que teu sangue derramou Foi na cruz do Calvário que ele trouxe a salvação Foi na cruz do Calvário que ele trouxe avivamento Foi na cruz do Calvário que veio a libertação Foi na cruz do Calvário As vezes no silêncio da madrugada você chora Você ora e perguntando por que tanto sofrimento Só implora Eu sei que existe o momento e o dia da vitória Se tá demorando Se tá demorando Não é de qualquer jeito Se tá demorando Se tá demorando Ele está caprichando Se tá demorando Ele está modelando Não é de qualquer jeito Não para agora, não desiste agora O teu sofrimento logo, logo vai embora Se ele prometeu, ele vai cumprir O teu adversário vai te ver sorrindo Não para agora, não desiste agora O teu sofrimento logo, logo vai embora Se ele prometeu, ele vai cumprir O teu adversário vai te ver sorrindo Se tá demorando, ele está trabalhando Se tá demorando, ele está caprichando Se tá demorando, ele está modelando Não é de qualquer jeito Se tá demorando, ele está trabalhando Se tá demorando, ele está caprichando Se tá demorando, ele está modelando Não é de qualquer jeito Não para agora, não desiste agora O teu sofrimento logo, logo vai embora Se ele prometeu, ele vai cumprir O teu adversário vai te ver sorrindo Não para agora, não desiste agora Não para agora, não desiste agora O teu sofrimento logo, logo vai embora Se ele prometeu, ele vai cumprir O teu adversário vai te ver sorrindo Vai te ver sorrindo Vai te ver sorrindo Vai te ver sorrindo O teu adversário vai te ver sorrindo A igreja está sem preparó Pois a hora já está chegando Logo o céu vai se abrir e Jesus voltará A igreja que clamava aqui na terra Logo em breve aqui não vai estar Vai subir em um piscar de olhos Com Jesus se encontrar E o momento já está chegando Nós temos que nos preparar Pois Jesus está voltando E aqui não vou ficar Logo o céu vai se abrir Muitos vão se surpreender Jesus está voltando Ele vem buscar você Começa sua vida pra como eles encontrar Prepara-te ó igreja pra que você não ficar O arrebatamento é o início principal O tribunal de Deus ele é o juiz do final Grandes e pequenos eles vão ter que estar lá Jesus é o juiz e ele quem vai julgar No dia do juízo não tem como se esconder Porque todas as obras elas vão aparecer Conserta sua vida se quiser no céu morar O tribunal de Deus sua vida vai julgar Enquanto muitos estão vivendo uma vida de ilusão Eu vou fazer tudo que Deus manda Pra dar a salvação O tribunal de Deus já vem aí E ninguém pode impedir Jesus é o juiz e vai julgar Os grandes e pequenos que estão lá No dia não tem como se esconder Porque todas as obras vão aparecer É o dia do juiz, o final Todos vão prestar conta no tribunal O arrebatamento é o início principal O tribunal de Deus ele é o juiz do final Grandes e pequenos eles vão ter que estar lá Jesus é o juiz e ele quem vai julgar No dia do juízo não tem como se esconder Porque todas as obras elas vão aparecer Conserta sua vida se quiser no céu morar O tribunal de Deus sua vida vai julgar Enquanto muitos estão vivendo uma vida de ilusão Eu vou fazer tudo que Deus manda Pra dar a salvação O tribunal de Deus já vem aí E ninguém pode impedir Jesus é o juiz e vai julgar Os grandes e pequenos que estão lá No dia não tem como se esconder Porque todas as obras vão aparecer É o dia do juiz, o final Todos vão prestar conta no tribunal Oh, 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 oh Que estão lá No dia não tem como se esconder Porque todas as sobras vão aparecer É o dia do juiz, o final Todos vão prestar conta do tribunal Legenda por Sônia Ruberti